Música Forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal Vamos aí para mais um vídeo Espero que vocês gostem Caso gostar não esquece de compartilhar, se inscrever e ativar o sininho Aqui nós temos uma área molhada O muro ele vinha até essa parte aqui O rio passava por esse carrinho de mão Fazia uma curva, passava ali por aquele pé de banana E ia ali por trás E a gente falou com o vizinho lá do outro lado Ali também tinha muita água A gente cavou, eles tavam fazendo um monte de curva Porque tinha sujeira Nós cavamos a margem do rio por lá Deixamos retinha Agora nós estamos limpando o rio novamente Todo ano tem que limpar Porque quando chove a água vem e aterra um pouco As margens do riozinho Aí passou a chuva Então agora nós vamos aterrar um pouco aqui Aqui eu espalhei uma espalha de açaí Eu já fiz a limpeza dos açaí aqui Para a gente poder Com o tempo isso aqui vai virar adubo Então a gente vai limpar aqui direitinho A gente já roçou Aqui eu fiz um portãozinho aqui A terra é um pouco molhada Mas depois que ela enxugar Vai fazer uma limpezinha De alguma sujeirinha que tem E espalhar aqui Para virar um adubo e aterrar mais um pouco Para poder não juntar água Ali junta bastante água ainda Quando chove aqui A salada aqui que eu aterrei Você vê que está um pouco mais sequinha Está um pouco mais sequinha Só que aqui Você vê que o mato aqui está bem mais verde Por quê? Porque aqui é muito molhado A tola aqui A tola ainda Então aqui o bom é aterrar uns 20 centímetros Então eu vou jogar aqui na parte Desse canto aqui todinho Para poder plantar algumas plantinhas Para minha mãe Ela já plantou alguns pés de coqueiro aqui Meu irmão plantou aqui pé de banana E ali depois nós vamos fazer Isso aqui era a cerca velha A cerca passava aqui E o rio passava aqui Nesse pé de coqueiro Fazia a curva e ia para lá Aterramos o terreno do vizinho também E é isso aí Vamos que vamos Olha que legal aí Show de bola Olha aqui os pés de banana Como é que está aqui agora Aí essa perna aqui Nós vamos Vai lá para cá todinha aqui Não falei alguma sujeirinha Nós vamos separar Porque vem no rio Vamos lá para cá Vamos lá para cá Vamos lá para cá aqui eu já não sei ó esse rio esse mato ele impede então ele me pede a passagem aqui ó então ele vinha aqui nessa está que já fez uma curva para lá plantamos a sair aqui para não ir para o muro aqui também ó e aqui ó eu estou cavando aqui ó acabando com a gente com a pá aqui ó tudo aqui para largar aqui ó já cavei aqui ontem e agora eu vou cavar para cá essa terra todinha que tem que sair aqui ó e agora aqui ó eu vou cavando assim de pouco em pouquinho aqui ó ó e aí ó 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 Vamos lá. 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 É isso aí, minha gente. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Fui, tchau. Deixe seu like, compartilhe. Forte abraço. Fui. Se inscreve se não for inscrito. Vamos, que vamos.